Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Hoje foi dia de celebrar os 30 anos da Constituição Brasileira no Congresso Nacional. A cerimônia foi realizada pela manhã e contou com a presença do presidente Michel Temer e também do presidente eleito Jair Bolsonaro, que garantiu que o documento será o norte de seu governo. O presidente Temer lembrou que o povo brasileiro ajudou a construir a Carta Magna. Em 5 de outubro de 1988, o plenário da Câmara dos Deputados era palco da promulgação da Constituição Federal. Trinta anos depois, no mesmo espaço, os presidentes dos três poderes, o presidente eleito Jair Bolsonaro, parlamentares e convidados se reuniam para comemorar mais o aniversário da Carta Magna, todos comprometidos em respeitá-la e cumpri-la. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar os 30 anos da Constituição Cidadã. A Constituição Federal está acima de todas as leis do país. Conhecida por Constituição Cidadã, ela assegurou aos brasileiros a liberdade de pensamento e direitos sociais depois de 21 anos de governo militar. Entre os direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna estão o acesso à educação, saúde e moradia digna a todos. Outra conquista foi a independência do Ministério Público, que hoje atua para que ela seja cumprida. O Ministério Público é defensor da sociedade, das instituições, do interesse público, combate o crime e defende direitos fundamentais. Já o Judiciário tem o papel de árbitro da garantia desses direitos. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, a Constituição trouxe cidadania plena aos brasileiros. A promulgação da Constituição de 1988 representou, mais do que um rompimento com a ordem anterior, um compromisso como a instauração de um novo país, mais democrático, livre, justo, solidário e igualitário. A cerimônia dos 30 anos da promulgação da Constituição Federal colocou na mesma mesa um ex-presidente, o atual e o futuro chefe da nação. Esta é a primeira vez que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, vem à Brasília depois que venceu as eleições de outubro. E ele foi o foco das atenções durante a cerimônia. A todo momento, Bolsonaro recebia cumprimentos pela vitória e, num rápido discurso, falou mais uma vez que seu governo será baseado na Constituição e que quer construir um país que o povo merece. Na topografia, existe três nortes. O da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia, só o norte. É o da nossa Constituição. Vamos continuar, Presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo, tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos-chaves na República, podemos sim mudar o destino dessa grande nação. Em 1988, o atual presidente Michel Temer era um dos constituintes. Ele lembra que, na época, os parlamentares receberam a colaboração de todos os brasileiros. Reivindicações que eram filtradas e acolhidas. Portanto, quando o presidente Ulisses Guimarães disse, muito apropriadamente, que esta é a Constituição cidadã, ele quis dizer que era uma Constituição cidadã na voz e no conteúdo. Porque o conteúdo que se deu foi precisamente pela voz do povo brasileiro. Após a cerimônia de 30 anos da Constituição, o presidente eleito Jair Bolsonaro almoçou com autoridades no Ministério da Defesa e também conversou com a imprensa. Bolsonaro disse que até o final desta semana deve indicar novos nomes para os ministérios. Falou ainda sobre os critérios que estão sendo levados em consideração na hora de fazer as escolhas. O perfil é quase o mesmo para todo mundo. Ter conhecimento da área, obviamente, ser da área, ser patriota, que vai votar sem moda essa palavra, ter iniciativa, competência e autoridade. Nós queremos isso. E amanhã o presidente eleito Jair Bolsonaro se reúne com o presidente Michel Temer. Entre os assuntos a serem discutidos está a reforma da Previdência. Bolsonaro defende a importância da reforma ser aprovada o mais rápido possível. Eu conversei rapidamente com o presidente Temer hoje na mesa, amanhã vou conversar com ele. O que a gente puder salvar nessa reforma, a gente salva. A melhor reforma não é a que eu quero ou a minha equipe econômica quer, é aquela que passa na Câmara e no Senado. E o trabalho de transição de governo segue aqui em Brasília com encontros entre ministros do governo Temer e a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma das reuniões foi entre as equipes econômicas. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou com a imprensa e também falou sobre a reforma da Previdência. Aproveita a reforma do Temer, que foi estudada por um ano, dois anos, passou em todas as comissões, está pronta para ser aprovada. Aproveita isso e aprova já. Faz um governo realmente de transição que aprovou várias reformas. E nós entraríamos então justamente criando um novo regime trabalhista e previdenciário. E outro ministro que prepara a transição é o da segurança pública, Raul Jungmann. Hoje, no Rio de Janeiro, Jungmann disse que vai se reunir ainda esta semana com o futuro ministro da área, Sérgio Moro, e destacou os três grandes projetos da pasta. O primeiro deles é assegurar mais recursos para a segurança pública, já que tem uma medida provisória que está sendo exatamente esta semana ou na próxima votada no Congresso Nacional. E ela é decisiva para ter mais dinheiro para combater o crime organizado. Em segundo lugar, eu vou destacar a preocupação na valorização dos policiais. Dentro desses recursos, pela primeira vez, nós teremos um programa chamado Provida, que vai, digamos assim, valorizar, qualificar esses profissionais que cuidam da segurança pública. E terceiro e último lugar, eu vou destacar os programas voltados para a inteligência no combate ao crime organizado, das facções criminosas que dominam o sistema penitenciário. Mais de 500 veículos foram entregues hoje para uso no Sistema Único de Assistência Social. Os veículos serão usados pelos usuários do SUAS e também pelos trabalhadores durante as ações sociais. Mais estrutura para os atendimentos da rede de assistência social. A entrega de 321 carros e 208 micro-ônibus vai reforçar a atuação contra o trabalho infantil e a exploração sexual, assim como fortalecer o suporte oferecido a pessoas com deficiência, por exemplo. Ao todo, foram investidos quase 73 milhões de reais na compra dos veículos, que são adaptados para atender pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, como idosos. Eles foram doados para 456 municípios de 22 estados do país, beneficiando cerca de 9 milhões de pessoas com os serviços de assistência social. Estou aqui hoje, mais uma vez, para agradecer a atenção e o carinho e o compromisso que o seu governo tem demonstrado com a execução de políticas públicas sociais protetivas. Como profundo conhecedor da realidade brasileira e dos inúmeros desafios que diariamente precisam ser superados pelos prefeitos do Brasil afora, o senhor sabe o quão importante e valioso é o apoio do governo federal aos municípios, especialmente aos pequenos e médios municípios brasileiros. Em todo o país, a assistência social é organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, como é conhecido, tem um modelo de gestão participativa, com esforços e recursos da União, dos estados e dos municípios. A ideia é garantir proteção aos cidadãos em situação de risco social, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. Na cerimônia de entrega dos veículos, também foi assinada a portaria que cria o MOB SUAS, para cuidar, por exemplo, do transporte de usuários da rede de assistência social. A ideia é que o serviço funcione como o SAMU no Sistema Único de Saúde. O MOB SUAS já conta com recursos para a expansão no próximo ano. Estamos trabalhando com o Congresso Nacional e já obtivemos, para o ano de 2019, mais R$ 75 milhões por enquanto. O prazo termina dia 8 e eu acredito que nós vamos chegar a valores maiores. Ao fazer um balanço das ações de assistência social do governo, o presidente Michel Temer destacou que as políticas do setor foram institucionalizadas. Segundo Temer, a oferta de serviços pode ser ampliada ainda este ano, com a revisão dos gastos orçamentários. É possível que o déficit nem se atinja o valor do teto em face do nosso governo. E por isso eu estou chamando o Planejamento Fazenda para dizer vamos pegar mais alguns milhões aí e vamos dedicar esses ônibus aí. Quem sabe damos mais uns 500 ou 600. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número. É o 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.